Este é o Mundo Soja, espaço dedicado a um dos alimentos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. No programa de hoje, nós vamos conversar com o novo presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, sobre os desafios, os projetos e as perspectivas da entidade para os próximos anos. Seja bem-vindo, Sr. Antônio Galvão, aos nossos estúdios aqui no Agromais, um prazer ter você aqui com a gente. A gente que agradece essa oportunidade, Juliana, de mais uma vez vir aqui trazer esclarecimento a quem nos assiste e principalmente ao nosso produtor rural, que com certeza prestigia muito esse programa Mundo Soja, através do canal Agromais. E muita emoção nesse momento, assumindo o comando da ProSoja Brasil, muita responsabilidade pela frente, como você está se sentindo? Olha, bastante à vontade, com certeza, né, Juliana? Porque a gente já vem há muitos anos participando de entidades, próprio Sindicato Rural de Sinop, Mato Grosso, onde a gente assumiu já em 2005, desde a criação da própria ProSoja Mato Grosso e depois da ProSoja Brasil, a gente sempre acompanhando os trabalhos. Também participamos como diretor na própria Federação da Agricultura e, ultimamente, com o presidente da ProSoja Mato Grosso, que é o estado que mais produz hoje e que se planta. Então, muita vontade e com certeza absoluta pelos desafios que vêm à frente, que a gente já estava acompanhando como vice-presidente da ProSoja Brasil e agora como presidente. E você vai substituir o produtor rural Bartolomeu Brás Pereira, que esteve à frente da ProSoja Brasil desde 2018. Como está sendo essa transição, essa troca de informações, de experiências, porque normalmente existem atividades que foram concluídas, outras ainda estão em andamento, vocês vão receber essas funções, essas tarefas e precisam dar seguimento. Como está sendo esse trâmite? Muito tranquilo, porque, como falei, a gente já vinha acompanhando junto, sempre dialogando, sempre conversando, sempre tocando ideia como vice-presidente da entidade. E, com certeza, as ideias dele, que ele teve, que fez um ótimo trabalho, a gente tem que dar aqui o mérito à pessoa e sempre vai estar junto também para se ouvir. Porque a gente não pode desperdiçar de quem esteve à frente de uma entidade, da importância da ProSoja, o conhecimento dele. Então, está aberto sempre para troca de informações. Como a gente fez isso, eu como vice e ele como presidente, mesmo hoje não estando na diretoria, com certeza a gente sempre vai ouvi-lo pela experiência que ele adquiriu e, principalmente, pelo legado que a gente teve junto. Nunca tivemos um atrito, sempre concordando e, com certeza, ele será bem-vindo com as ideias dele. E acaba se tornando uma espécie de consultor também, se precisar de alguma orientação, de alguma dúvida, esclarecimento, ou é só contar com esse apoio? Porque, na verdade, a ProSoja é a união dos produtores nacionais, então, mais cabeças juntas, vão pensar melhor. Agora, eu gostaria de saber, da sua equipe, quem vai ser o vice-presidente, outros cargos importantes que fazem parte ali da liderança, qual é a história desses profissionais que vão unir os esforços para levar a ProSoja Brasil para um outro patamar? É, a distribuição dos outros cargos, todos eles, foi distribuído, dizer, de uma pessoa na diretoria principal de cada estado. Você não acumula, porque eu acredito que nós temos 16 estados hoje, com 16 aprosojas instaladas. Então, você buscou dentro da diretoria executiva, como do próprio conselho fiscal, um nome de cada estado. Lógico, não deu para contemplar todos, que são 12 pessoas que fazem a diretoria principal, mas tem o vice-presidente estadual, que cada uma tem o direito de indicar. Então, nós temos representantes de todas as ProSoja dentro, fazendo parte da diretoria, e na diretoria principal executiva, seis estados, onde são seis cargos, com o presidente e seu vice, o diretor financeiro e institucional com seus vices. E as suas funções? Quais serão a frente da ProSoja Brasil? As principais responsabilidades? As suas incumbências? O que os produtores brasileiros podem esperar da sua gestão? Com certeza, a gente já contém muito conhecimento sobre a ProSoja Brasil, assim como a gente fez esse mandato de três anos, à frente da ProSoja Mato Grosso, as responsabilidades são as máximas possíveis, dizer o que vier a parecer e a condução da entidade. Porque, na realidade, sempre a função de um presidente, mais é conduzir politicamente os assuntos. E aí temos nossos técnicos, que acabam conduzindo os trabalhos mais tecnicamente. Mas a União sempre foi muito boa, as outras diretorias que me antecederam também, sem nunca ter tido um problema, relacionamento com os ex-presidentes também, dizer, muito proativo, assim como o nosso comunicado, dizer com a sociedade de um modo geral, principalmente ao nosso produtor, como dizer hoje, a própria política partidária, dizendo, da participação. Como temos aí, a gente faz parte no próprio IPA, onde o Bartolomeu hoje assume um cargo importante, lá dentro também como diretor, então ele vai estar muito próximo com o diretor institucional. Então, a gente não vê essa dificuldade nenhuma, dizer, os enfrentamentos que têm que ser feitos, a gente já tem esse hábito, esse costume que a gente já faz ele, e sempre tentando trazer para o diálogo o máximo possível, para a gente poder chegar em consenso, em qualquer dificuldade que é criada, ao nosso produtor rural de soja. E essa segurança nesse novo comando, também é justificada por causa da experiência na ProSoja Mato Grosso, né? Foi muito tempo ali, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, quanto tempo esteve à frente, como que foi essa administração da ProSoja Mato Grosso, quais foram os principais desafios enfrentados, os sucessos também, conta um pouco dessa história para a gente. Na verdade, a ProSoja Mato Grosso surgiu em 2005, na sequência, a gente reativou a ProSoja Brasil, ela já existia, porque ela tem 30 anos de existência, com outro nome, que era Abra Soja, e aí a gente resgatou ela como a ProSoja, pelo surgimento da ProSoja Mato Grosso em 2005. Então, desde a criação, como a gente já estava inserido dentro da própria Sindicato Rural de Sinop, que justamente a ProSoja nasceu, na pior crise que podemos dizer que o setor teve, 2005, 2016, por excesso de produção. Porque quando você tem excesso de produção, você pega todo, 100% do produtor do Brasil, não escapa ninguém. Quando você tem um problema climático, são regiões que são atingidas, e o produtor sente menos ou menos que não teve o problema. Então, a gente sempre participou na ProSoja Mato Grosso, com o próprio Sindicato, teve um período de uma passagem, como já falei, dentro da Federação, e também sempre inserido aqui, desde a criação da ProSoja Brasil, realmente o resgate da ProSoja Brasil, trazendo para Brasília, que ela não tinha a matriz dela, dizer, centralizada aqui, porque aqui o que acontece politicamente, quando se discutem as leis, o Congresso Nacional, é onde tem que estar intervindo. Então, a experiência da gente é bastante grande, principalmente quando a gente sumiu a ProSoja Mato Grosso, que demanda muito, o maior Estado, o Estado que mais pode ter certeza que teria que ter em problema, principalmente de logística, aonde estamos no local mais distante do Brasil para produzir, com os centros consumidores ou exportadores, o mais distante possível. Então, é uma briga muito grande para você poder amenizar esses custos. E, graças a Deus, a gente conseguiu, dentro da gestão dele e outras gestões, conseguir amenizar bastante, mas, com certeza, agora com essas ferrovias que estão chegando a Mato Grosso, isso vai ser resolvido. Mas temos que trabalhar hoje, como se diz, como não sou mais presidente da ProSoja Mato Grosso, como a ProSoja Brasil, buscar que isso venha a interagir também em outros estados. Mas a gente sabe que a dificuldade maior é Mato Grosso, pelo fato de ter a maior produção e também a maior distância dos centros consumidores ou exportadores. Mas isso a gente tira de letra, com certeza. Se nós atenderem aí o governo federal, através do Ministério de Infraestrutura, que é ele que depende disso, e, graças a Deus, a gente está sendo bastante atendido a nível de Brasil. Não é só a nível de Mato Grosso, não, as melhores que estão acontecendo com essas ferrovias aí hoje, já praticamente interligadas a Norte e Sul, que já vai atender muito bem, já parte do Mato Grosso, como já está atendendo muito bem Tocantins, a própria Bahia, os próprios estados por onde passa essa ferrovia. Mas a gente quer a expansão delas e isso está acontecendo. Que coisa boa! E é importante a gente falar um pouco mais sobre a decisão estratégica de estabelecer o escritório da ProSoja Brasil aqui no Distrito Federal, capital do país. Como que é a relação da instituição com o governo federal, com os parlamentares? Essa parte é muito importante, não só a relação com os produtores, mas da entidade para fora e, em especial, com a classe política. Como que você avalia isso nesse momento? Na realidade, como ela foi criada lá atrás, inclusive estava até no interior de São Paulo e as coisas, o que acontece, acontece aqui em Brasília. Tudo que é criado é feito, é leis, é tudo, as decisões finais, inclusive, da própria Justiça, o STF, o nosso Congresso Nacional, a nossa presidência e como abrangência nacional, nada melhor do que trazer justamente a sede aqui para dentro de Brasília. O acesso aos nossos parlamentares não temos dificuldade nenhuma, mesmo os de oposição, que acabam nos batendo muito, sempre tivemos porta aberta para as discussões com eles, tentarem interagir. E os parlamentares que já defendem o segmento, porque, de sã consciência, o cara que senta na mesa e fala mal do nosso negócio é porque ele não está vendo o que está na mesa dele e foi o que foi produzido lá no campo, por A, por B ou por C em algum lugar do Brasil ou mesmo fora do Brasil, porque também importamos produtos e alimentos, bem menos do que se demandava no ano passado, que nós éramos importadores de produto, onde se gastava, dizer, um absurdo na importação e hoje veio aliviar muito nesses preços. Então, a gente não vê essa dificuldade e a centralização da prossoja Brasil, o fato que foi crescendo as prossojas estaduais, hoje, dizer, todos os estados que têm soja plantada, raras exceções ainda de algum estado do Nordeste, mas já está entrando, até no próprio Ceará, já está entrando soja, aqui uns dias nós vamos ter também do Ceará, porque o Maranhão já temos, o Piauí já temos, a Bahia já temos, que faz parte do Nordeste, são três estados, outros mais que possam vir na produção. Então, acho que para dentro, está tendo trazido aqui para dentro de Brasília, justamente está o centro político da Brasília, onde se define as coisas. A gente está mais próximo, justamente, para apoiar ou para interagir, para não deixar fazer as mazelas, às vezes, que vem, e principalmente essa culpa que trazem aí o produtor rural, porque não tem como você produzir alimento sem você utilizar a terra. E para utilizar a terra, para produzir alimento, automaticamente, você tem que fazer conversão dessas áreas, seja ela em floresta, ou seja ela em cerrado, ou campos nativos. Então, não existe como, porque às vezes, tem que fazer uma, pejorativamente, dizer, é o desmatamento. Se alguém aprendeu a produzir sem você fazer nada, tirar o que foi colocado para preservar aquele solo, até o ser humano ter a necessidade dele para produzir o alimento, que nos mostra que, infelizmente, o que nós temos hoje, você tem que suprimir, sim, a vegetação nativa que está em cima para utilizar o solo para produzir o alimento. Que a grande descoberta que eu acho que o ser humano fez quando ele deixou de ser nômade, que ele não precisava perseguir ou seguir manadas para poder ir matando no caminho, para poder se alimentar, levando família. Quando ele soube que as sementes se multiplicavam, começou a conseguir produzir o próprio alimento, se estabeleceu os núcleos, de ser residencial, começou a virar a cidade e aí está o que está hoje o mundo. Então, acho que foi uma das grandes descobertas foi quando o ser humano conseguiu começar a multiplicar, utilizar o solo e não viver da natureza. Que imaginou se nós vivêssemos hoje tudo da natureza, o que seria da natureza? Não existiria ser humano mais, não tinha mais natureza, não teria mais nada. É verdade, e toda a evolução, todos os avanços tecnológicos contribuíram para o avanço do agronegócio e aqui no Brasil vocês aprenderam tudo isso muito bem, por isso a gente se tornou um expoente mundial. A nossa soja, a nossa agricultura é referência, né? No mundo alimenta, é o mundo inteiro, não é à toa que nós tivemos aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Alisson Paulinelli, que foi ministro nosso da agricultura, uma pessoa do meio, porque fez toda essa revolução, por isso a gente chegou até aqui. E já existem questões na pauta da ProSoja Brasil para o seu comando para essas discussões com o governo daqui para frente, porque precisa haver um alinhamento, várias coisas já foram vencidas, superadas, mas sempre tem novos desafios pela frente. Quais são os temas que estão em alta? Eu quero aqui fazer uma referência, nosso amigo, podemos chamar Alisson Paulinelli, que a gente tivemos esse privilégio depois de estar dentro das entidades, eu acho que é mais do que merecedor ele ter esse Prêmio Nobel. Eu acho que é merecedor com certeza absoluta que ele foi o criador de que começou a fazer essa revolução agropecuária no país. Depois houve aí um intervalo dentro da própria Embrapa, mas com certeza vamos resgatar isso e melhorar mais ainda, porque o que incomoda o mundo na realidade é o que nós desenvolvemos aqui e se utiliza de todas as fórmulas, principalmente ambiental. Então, nenhum país aí tem moral hoje que nos cobre alguma coisa ambiental, porque se você for nos países deles a situação é muito pior. Então, o que nos incomoda é o país ter o território que nós temos, principalmente a aptidão que esse solo tem e a vocação nossa para essa produção que temos todos aí. Então, temos muitas demandas, sim, com certeza absoluta, demandas que já vêm sendo trabalhadas para a gente. Eu sempre falo, resolver problema é difícil, mas temos a obrigação de no mínimo amenizá-los eles. Então, nós temos aí sempre uma grande reclamação do produtor e essa questão da classificação de grão ela é muito subjetiva e não falamos em classificação de grão que seja única exclusivamente o problema da soja. Mas a soja como sendo o nosso carro-chefe hoje da economia brasileira podemos dizer e a principal commodity e o Brasil sendo o maior produtor ela é o que mais traz essa dificuldade. Então, temos aí muitos trabalhos já feitos por conta e fazer essa mudança dessa instrução normativa 011 que nós não podemos aceitar que uma pessoa olhe um grão de soja e dizer esse é bom olhe outro grão de soja e ele é ruim. E é o mesmo grão basta na avaliação do olho da pessoa. Então, tem que se mudar e mudar muito essa situação. Já passou no passado esse tipo de análise e em todos os grãos mas especialmente a soja. Também temos outros desafios aí muito hoje, por exemplo os próprios contratos que é feito com o produtor com compra antecipada. Quem não sabe que nós temos o teto como produção para se saber um momento chove demais perdemos safras perdemos parte da safra perdemos dizer dentro disso nessa avaliação feita pela classificação dizendo que esse grão é bom aquele grão é ruim que não é verdade todos os grãos são bons independente se ele perder o aspecto físico dele ou não também para se discutir esses contratos de compra futura que sabe que a produção vai depender mais do clima do que qualquer outra coisa que o produtor que está fazendo a lavoura dele ele já tem normal mais que suficiente do que sabe fazer do solo para produzir mas infelizmente quando não chove o suficiente ou não tem umidade suficiente você sabe que você tem percas de safra e esses contratos hoje são extremamente leoninos extremamente contra o produtor onde o produtor fica responsável 100% desse contrato que não envolveu até recurso financeiro a não ser na hora de você entregar o produto e receber então hoje a responsabilidade fica 100% ao produtor e nós temos que dividir essa responsabilidade com o comprador que ele sabe antes de você colher que existe essa possibilidade de clima de você não poder produzir e esse produtor não pode simplesmente ter que assumir uma dívida com a empresa a qual não financiou ele nada na produção quando ele financiou é outro assunto é outra conversa mas quando não financiou ele não pode ficar com risco sozinho isso vai ser a gente utiliza uma palavra guerra propriamente dita mas vai ser uma discussão muito grande que nós não podemos aceitar que a responsabilidade de quem queira comprar um produto antecipado e 100% deles é provocado por quem compra e não provocado por quem vende de fazer essa comercialização antecipada então nós temos que dividir responsabilidade não tem como um produtor por um fato por uma interpédia climática involuntária dele assumir uma dívida com a empresa que comprou porque você não pode cumprir um compromisso de entrega de uma produção se o clima não te favoreceu e não deixou porque ele já fica com prejuízo enorme por ter produzido aquilo e ainda assumir uma dívida com a empresa está acontecendo muitas execuções muitas execuções por fato de cumprimento de contrato de quem comprou por não ter entregue um produto por ele não ter conseguido produzir não por responsabilidade dele mas involuntária que especialmente é o clima que manda tudo sempre falo o Brasil é um país abençoado temos terras próprias temos um clima muito bom mas temos sempre as interpéries climáticas ou no sul às vezes no Mato Piba o próprio Mato Grosso já passamos por isso que temos um clima podemos dizer o melhor do Brasil o melhor do mundo sempre falo que cada vez que a gente viaja e vai conhecer outros países ou regiões a gente volta e dizemos nós estamos no local mais abençoado para produzir assim como temos outros estados favoráveis que é a umidade se é a umidade ninguém produz nada o excesso de umidade é menos prejudicial do que a falta dela na hora da produção mas acontece também pelo excesso de umidade mas a falta de umidade é que tem levado a maioria dos produtores a problemas dizer de cumprimento então esse contrato de venda antecipada que não envolve principalmente recursos de quem está comprando antecipado isso tem que ser revisto com certeza absoluta e os que envolveram recursos e não produziu com certeza tem que alugar dar um prazo se discutir para ele poder vir cumprir isso essa dívida que ele aferiu com a empresa compradora mais para frente quem pagou conta tem que receber não estamos de acordo agora quem não colocou nada deixar uma pecha de mais um prejuízo que ele já tem o prejuízo do custo da lavoura que ele não conseguiu produzir aí assumir mais um prejuízo que seria o dito a Schalt chamado pagar uma diferença de um produto como aconteceu lá no Mato Grosso em 2015 2016 lá na nossa região que achávamos que nunca ia ter falta de chuva vendido um milho a 14, 15 reais por falta que choveu pouco aquela região pegou menos praticamente milho foi para 30 reais a empresa cobrando aquela diferença de valor sem que o cara devesse um único centavo para ela ter sido financiada a lavoura dando como exemplo aqui mas isso acontece no país inteiro onde tem regiões que se sabe que tem mais problema climático que o próprio Mato Grosso é verdade e é algo recorrente que não tem como controlar e uma solução definitiva precisa realmente ser estabelecida no ponto de vista da ProSoja qual seria o modelo ideal para equalizar essa questão de uma vez por todas o produtor não ficar com essa responsabilidade esse sacrifício sozinho porque ele nunca vai conseguir controlar definitivamente o clima e essas intercorrências e precisa do apoio seja lá como for do comprador também e existem outros stakeholders no meio dessa negociação governo na opinião da ProSoja Brasil nesse novo comando qual seria o modelo ideal para resolver essa situação de uma vez por todas eu acho que eu não sei se existe iria dizer um modelo ideal porque o ideal a gente busca mas ninguém acha ele ninguém encontra mas com certeza vão ter que sentar numa grande mesa redonda com quem nos compra o próprio governo e chegar num consenso porque se é involuntário ao produtor que você eu não consigo regular clima como você colocou eu não consegui produzir eu arcar com essa despesa sozinho se a gente tivesse a solução agora seria muito prático e muito fácil não é Juliano mas a gente vai buscar essa interlocução sim não acredito que as empresas não sejam tão inflexíveis que elas também não pegam porque ela não vai ficar também nós não concordamos que fique na primeira ponta essa situação quem nos compra porque quem nos compra vende para frente normalmente intermedia uma negociação então quem sabe que lá na última ponta da indústria pode que aquele contrato não venha a ser cumprido por um fato involuntário do produtor porque não tem como você levar um produto que não foi produzido por um fato aí diz ele involuntário a ele a indústria tem que estar preparada para isso que pode ter algum contrato cancelado no todo nós não estamos aqui dizendo que quem nos compra o produto tem que encarcar com toda essa conta não é uma cadeia que vai ter que ser discutida que na falta da produção por problema involuntário do produtor aquele contrato tem uma forma de se amenizar essa situação agora uma curiosidade eu queria saber como que é essa organização da prossoja internamente ligadas a prossojas dos estados para vocês conseguirem saber as demandas lá da ponta porque são milhares centenas de produtores em todo o país muita gente envolvida nesse trabalho vocês se relacionam com os presidentes estaduais mas qual é o segredo para saber a necessidade daquele produtor aquele produtor que está nos assistindo inclusive no canal e gostaria de apresentar a sua demanda vocês realmente serem porta-vozes de toda a comunidade produtora de soja no país para poder melhorar ainda mais os resultados desse negócio eu falo para todo mundo que problema ele aparece de imediato igual fofoca de garimpo não sei porque montado o garimpo surgiu uma fofoca hoje amanhã já está cheio de gente lá e para chegar problema é o que chega a prática e fácil às vezes eu falo faz tempo que você não fala que o teu parente não então se tu não fala porque está tudo bem não fala com o amigo está tudo bem porque o problema é o primeiro que surge e vem de imediato então esse convívio com as nossas aprossojas afiliado aprossoja Brasil com certeza hoje com os meios de comunicação que a gente tem esse chega primeiro de tudo tudo me esquece de dizer esse ano foi bem esse ano está tranquilo mas o problema ele chega rápido então isso não tem dizer não tem problema nenhum nesse sentido dele chegar até a gente até a diretoria até a prossoja Brasil uma demanda para a gente tentar intervir porque o que a prossoja faz é um papel político mais para você tentar achar uma solução amenizar uma situação a gente mais ameniza do que resolve porque você sabe que resolver problemas seria muito bom se a gente conseguisse agora quando te atinge um problema com alguém sai beneficiado desse assunto então a gente tem que dividir esse problema com quem está sendo beneficiado então não pode ser hipótese alguma então o problema com certeza chega rápido qualquer coisinha que acontece de errado chega rápido por isso que às vezes você fica um tempão sem falar com parente usando como como dizer um exemplo porque se não veio notícia do parente porque está tudo bem você pode ficar tranquilo porque se ele tiver algum problema ele te procura ele fala o próprio amigo muito obrigada pela sua participação aqui nos estúdios do canal agro mais um prazer ter você aqui com a gente sucesso nessa nova gestão à frente da prossoja Brasil a gente agradece a oportunidade Juliana ao canal agro mais ao teu programa mundo soja nada mais do que a gente aqui hoje como representante máximo como presidente da prossoja Brasil e principalmente ainda mais dois motivos do país que mais se produz soja no mundo e oriundo do estado hoje onde a gente mora que mais produz soja também dentro do Brasil então a gente agradece com certeza Juliana levar essas informações ao nosso produtor e voltar a reiterar cautela não faz mal para ninguém obrigado Juliana e o mundo soja termina agora muito obrigada pela sua companhia e se você quiser rever esta entrevista basta acessar o canal do agro mais no youtube curtir compartilhar e nos ajudar a divulgar ainda mais as informações do agronegócio para todo o país continue acompanhando a programação do canal dedicado ao agronegócio 24 horas a gente se vê por aqui até mais e aí o o o o o o O que é isso?